Está sendo estudada a proibição do jogo de xadrez, por se tratar de um jogo racista. As brancas contra as pretas, onde também as brancas jogam primeiro. Existem peões que são sacrificados, típicos do capitalismo. Há também um sério abuso animal ao brincar com cavalos sem movimentos rígidos, sempre em L, e bispos a serviço de uma monarquia. Como se tudo isso não bastasse, nos deparamos com uma ação deliberada do machismo e do patriarcado, já que a rainha é a quem mais tem que trabalhar no jogo, em benefício de um rei que mal se move. Estamos estudando seriamente um jogo mais inclusivo, sem falar na situação da rainha, que pode ser comida por qualquer um, incluindo o bispo. Essa é muito boa. Essa é a melhor maneira que se tem para debochar dessa alergia, que se chama politicamente correto. Que carência é essa que vocês têm, geração Nutella?